Olá, sejam muito bem-vindos a mais um The Dog Talk, podcast semanal, onde nós falamos de cachorro. Eu sou o Yuri Porto, educador canino, e hoje nós temos o nosso primeiro convidado aqui no The Dog Talk. Hoje eu estou com o Rafa Leixo, da Dog Lion, e eu vou deixar ele falar um pouquinho mais dele para vocês. Então, Rafa, a palavra está contigo. Opa, show de bola. Que honra, hein? Primeiro convidado do The Dog Talk. Muito feliz em fazer parte desse projeto, muito feliz em participar desse podcast. Conteúdo muito bom, muito legal. Um dos conteúdos que fazem parte da minha lista dos podcasts, que eu ouço muita coisa, né? Mas o Yuri está aqui na minha lista dos prediletos. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Rafa Leixo, adestrador, trabalho com comportamento, consultoria e comportamento de cães. E já venho aí na estrada há mais ou menos uns sete a oito anos, lidando com isso, estudando sobre comportamento de cães, especializado em comportamento de cães também e em cães de detecção. Então, também tem um programa que foi ao ar, ainda está rodando, né? Chama Busca Pet Brasil, a empresa com a qual a gente faz o trabalho com cães farejadores para buscar cães pets desaparecidos e perdidos através do olfato, através do faro. E, pô, hoje já com mais de 1.300 alunos dentro de um programa de aulas que chama Manual do Cão Ideal, que ensina as pessoas aí passo a passo, alunos, né? Pessoas comuns a ensinarem os seus cães, educar, adestrar e entender um pouco mais a cabeça desses seres aí que balançam o nosso coração. E aí o Yuri me fez um convite aqui. O Yuri foi um dos meus alunos, né? Posso falar aí um dos meus melhores alunos, mais dedicado, participou de tudo, manda mensagem. Está lá ainda no grupo do Facebook, manda mensagem no Instagram. O cara é muito dedicado mesmo. E aí ele fez esse convite. Na verdade, a gente tinha feito o convite no ano passado, né? A gente está em 2020 agora. O ano passado ele fez o convite e aí eu falei, não, vamos fazer e tal, bora! Aí, puta correria do final de ano. Acabei que fui adiando e agora estamos aqui, começando 2020 a todo vapor. Muito obrigado aí pelo convite e eu acho que o tema vai ser bem legal, principalmente para quem é cachorreiro. Cachorreiro de verdade, né? Porque tem gente que é cachorreiro médio. Cachorreiro de verdade vai... Vai curtir pra caramba. Sem dúvida. Bom, eu que agradeço aí pela disponibilidade, né? Mesmo com esse atraso, mesmo com esses imprevistos, acabou dando certo. E é isso que importa. E para você que já está aí se perguntando qual que é o assunto que a gente vai falar aqui, né? Que vai ser um assunto muito massa, a gente vai falar justamente a respeito do olfato dos nossos cães. Tanto na questão do faro, né? Que vai ser um trabalho, vai ser uma função dos cães. Quanto do olfato pra gente usar no dia a dia com os nossos cães domésticos. O olfato pra diversos fins, principalmente com enriquecimento ambiental, que vai ajudar bastante nossos cães aí na vida deles. E proporcionar qualidade de vida, que é o que, na minha concepção, é o mais importante que a gente deve buscar pros nossos cães. Então, como o Rafa falou aí, ele tá há muito tempo já no mercado, né? Ele é assim como se fosse um mentor pra mim. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, toda vez que eu tô perdido com alguma coisa, eu vou lá encher o saco dele. Por isso que ele diz que eu sou muito dedicado, né? Às vezes alguém me pergunta, assim, alguma coisa, aí eu sei, sendo que a pessoa me pergunta, me pergunta, me pergunta, me vê se não cansaço, eu já fico achando que eu não sei. Aí eu volto lá, Rafa, tal, 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 aí ele diz, é isso. Eu, ah, pronto. Então, era isso mesmo. Eu só tava um pouco confuso. Mas, no fim, vai dando tudo certo. E o Rafa, ele falou aí também do Busca Pet Brasil, né? Que é um programa que tá rodando na National Geographic. Ou qualquer um, ou qualquer. É, ele roda na National Geographic, são 10 episódios. E ele reprisa na National Geographic Wild. Então, tá rodando nas duas e tá rodando na América Latina também. Então, é um programa que a gente pode falar aí que é, pô, ultrapassou a fronteira, saiu do Brasil. Foi pro Brasil na América Latina. Pronto. E aí, nesse programa, ele trabalha justamente com essa questão dos cães de faro, né? Os cães que vão fazer busca através do olfato pra encontrar pets perdidos. Ele junto com a equipe, né? Que trabalha com isso. Não ele sozinho, obviamente. Mas, dentro dessa perspectiva, a gente vai começar a nossa conversa aqui de hoje, puxando um pouco mais pra esse lado do cão de trabalho. Mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do olfato pro nosso cão doméstico. Mas, antes de tudo, eu queria perguntar, né, pro Rafa, vou aproveitar aqui pra eu ter um aulazinho com ele, perguntar um pouquinho a respeito dessa questão do faro, né? Como que funciona pra ensinar um cão? Qualquer cão pode ser um cão de faro? Como que é essa questão aí? Boa! Essa é uma pergunta aí que roda bastante pra gente, principalmente a gente que tá mais ligado a essa questão de faro. Mas, sim, todo cachorro pode, sim, ser um cão de faro. Todo cachorro pode, sim, ser um cão... Vamos colocar, entre aspas, operacional, vai... Porque algumas coisas dificultam ou deixam mais complexo essa parada do operacional, principalmente por uma questão de generalização, mas todo cachorro pode, sim, brincar de faro, né? Vamos falar assim. Por que brincar de faro? Porque existe uma coisa. O faro, ele é uma estratégia ou uma ferramenta que a gente utiliza do cachorro que não tem como ser forçado. Você não força um cachorro a utilizar o faro. Ele usa porque ele quer, ele usa porque ele gosta, ele usa porque ele quer brincar com você, porque ele quer ter interação com você. Então, uma das coisas que a gente precisa deixar muito claro é o seguinte. Eu acho que é a primeira coisa. Tanto pra um cão operacional, quanto pra um cão pet dentro da nossa casa, que a gente vai fazer essa estimulação dele, brincar com o faro dele, utilizar o faro dele, se não for extremamente recompensador e se não for muito legal pra ele, esquece, ele não vai fazer. Até, ah, mas o cachorro que procura droga é muito legal pra ele. A gente faz um condicionamento pra que aquilo seja extremamente recompensador. Do mesmo jeito que cães adoram colo, que não é uma coisa natural, a gente, no faro, é uma coisa natural. A gente trabalha com o comportamento natural primitivo do cachorro, que ele usa aquilo, e a gente gera um reforço muito, 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 e eu posso falar diversas vezes muito aqui, um reforço muito legal pra aquele cachorro. Então, por isso que ele gosta tanto de fazer essa brincadeira. Ah, e aí completando, né, o cachorro que trabalha com o faro, o cachorro que tá exercendo, que tá fazendo uma função de faro, ele tá a todo momento brincando. E aí, a todo momento ele tá procurando aquilo que gera o brinquedo dele, que gera a comida dele, que gera o carinho dele, que gera o reforço dele. Pronto. E eu queria aproveitar aqui o gancho pra falar um pouquinho dessa questão da brincadeira, né? Eu gosto de tratar muito todo o meu trabalho, né, todo o trabalho com o cães, na base da brincadeira. O cachorro, ele tem que tá muito feliz, independente do que ele esteja fazendo, e tem que ser muito prazeroso pra ele, tem que ser uma parada que ele, poxa, ele vai fazer não porque ele vai ganhar um petisco ou porque ele vai ganhar qualquer coisa no fim, mas porque é muito boa essa interação com você. Uma coisa muito, muito comum que me perguntam direto é, ah, Yuri, meu cachorro, ele morde muito. O cachorro, ele morde minha mão, morde meu pé, morde meu calcanhar, morde minha perna, morde meu nariz, morde minha cabeça. Como que eu faço ele parar? E eu sempre digo, ele morde, morde tudo inteiro, né, porque é uma brincadeira pra ele, e ele gosta bastante. Tem que mostrar que essa interação, ela vai acontecer pra outros meios, não mordendo a tua mão. Vai direcionando isso pra outros cantos, mas tem que ser muito legal. E aí a pessoa tá, e ela pega um brinquedo, joga no chão, quer que o cachorro vá morder o brinquedo lá parado no chão, e aí ela sai andando e o cachorro não vai, não vai ficar no brinquedo. Ele vai atrás de você que se mexe e tal. Mas, enfim. Os cães de faro, então, eles estão, né, trabalhando de brincadeira, digamos assim, né, um trabalho sério, mas buscando uma diversão, buscando um momento feliz, um momento que eles vão se sentir bem com aquilo, né. E aí você falou algumas coisas, né, relacionadas à questão desse trabalho. Você falou já do Buscapest que vocês buscam animais perdidos, né. Você falou também, agora há pouco, dos animais que eles buscam drogas, né. E aí eu sei também que tem alguns animais que eles são, eles buscam, como que chama? Matéria orgânica em decomposição, né. Tem alguns animais que eles, já li também a respeito de animais que eles sabem identificar quando que a pessoa vai ter algum problema de saúde, alguma coisa do tipo, né. E aí como que funcionam essas várias nuances desse trabalho? Boa, são, são, o, o, primeiro a gente precisa entender que o olfato canino, ele é milhões de vezes melhor do que o nosso, né. A gente pode falar aí que existem, existem estudos mostrando cães e cães do tipo round, que seriam cães do tipo round, cães, cães de caça, né, cães que tem os focinhos maiores. Vamos falar aí, o que que seria um cão mais comum aí pra gente abrir pra galera o tipo round, é, um beagle, vai, vamos falar aqui que o beagle seria um cão, um cão tipo round aí, mais, mais próximo da galera pra entender isso. Então, é, mas existem estudos aí com bloodhound, né, que é o Bruno, o cachorro da, da cinderela, né, não sei se você, quem já assistiu cinderela? Vai lá, vai lá, vai lá. É, então, o Bruno... É, eu também leve assim, uma breve lembrança, mas vai. O Bruno, o Bruno, a gente já chegou, existem estudos que mostram aí, pesquisas, né, que mostram que o olfato do cão, ele é 300 vezes melhor que o nosso, então, não sei se é 300 vezes ou 300 milhões, não sei se eu me perdi aí nesse meio pequeno, né, de vezes ou milhões, mas mesmo que for 300, se não me engano é 300 milhões, mesmo que for 300 vezes é muito maior do que o nosso. Então, uma coisa que eu falo, brincando, né, pros meus alunos e pra galera, é tipo assim, cara, você peidou na esquina e o seu cachorro não tá sentindo, não tem jeito, não tem como você esconder o cheiro de pum do seu cachorro, tá? E aí, entrando nessa fase, que seria uma segunda fase, né, essa fase da gente colocar o cachorro pra um determinado tipo de odor, né, seja ele químico, seja ele orgânico, seja ele um odor fixo, ou seja ele um odor que sempre se altera, né, que ele é sempre um novo odor, existem várias coisas, mas primeiro a gente monta uma mecânica no cachorro que é procura isso, eu te dou isso, procura isso, eu te dou isso, e aí depois eu coloco o que é o isso, procura isso aqui exatamente, eu te dou isso. Ele é um biólogo, se eu não me engano, e no livro dele, Cão Senso, que eu acho que tá aqui, inclusive, no livro dele, esse aqui, Cão Senso, pra quem vai ver no vídeo depois, né, pra quem vai ver no podcast, só vai ficar com o nome, mas ele tem, ele diz que o cão ele possui mais de 100 vezes o número de nervos localizados entre o nariz e o cérebro do que nós humanos. Então, isso vai possibilitar com que o cão, ele tenha, como o Rafa falou, por volta de 300 vezes um olfato melhor, né, mais apurado, e ele também fala que o epitélio olfativo, né, que é o órgão destinado a captar e analisar os odores, é 30 vezes maior do que o dos humanos, né, então ele vai ser muito mais preciso e muito mais abrangente nessa questão. E aí ele tem todo um capítulo nesse livro, onde ele fala só sobre esse mundo de odores, né, que é o nome do capítulo, é, o mundo de cheipos, onde ele vai começar a comparar os órgãos sensoriais do cão com os nossos e como que funciona, e realmente quando você lê esse capítulo, você percebe que o seu olfato na frente do olfato do cachorro, ele é insignificante, né, ele não chega nem aos pés do que o olfato do cachorro é capaz. Inclusive, a gente nem tem noção de até onde ele chega, por tão complexo que ele seja, a gente não tem nem com o que comparar pra entender melhor. Essa parada desse livro aí é muito bom, né, cara? É um dos livros aí que todo mundo tem que ter, né? Todo mundo que gosta de cachorro precisa ter. Na verdade, todo mundo gosta de cachorro, precisa ter todos os livros, né? Porque aí você vai tirando o que você gosta de cada um. Mas isso é bem legal. Voltando lá ao que eu tava falando, existe, primeiro a gente faz essa, existem várias metodologias pra expor o faro, pra colocar o cachorro em uma técnica pra que ele busque aquele odor específico, tá? Então, até uma coisa que eu falo bastante é, não existe o certo e o errado, existe o que dá certo, né? O que pra aquele cachorro é bom, o que pra aquele cachorro funciona, o que pra aquele cachorro foi estimulante, tá? E pro faro a mesma coisa. Então, não existe a técnica certa ou a técnica errada, existe a técnica que vai fazer com que aquele cachorro faça aquele, vamos falar entre aspas, aquele trabalho, aquela busca ou aquela coisa que a gente tá propondo pra ele, né? Seja ele desde o adestramento básico até um adestramento extremamente avançado e especializado que seria o faro, tá? Mas a técnica que eu utilizo, que eu aprendi a utilizar, eu aprendi com o Jorge Pereira, que é assim como você falou, ah, o Rafa, meu mentor, pô, queria eu ser, tô começando, mas aprendi com um cara que ele é dinossauro do adestramento, né? Tipo, ele é um cara fantástico, o Jorge Pereira, que é meu mentor. Então, hoje, qualquer coisa, eu falo, Jorge, pelo amor de Deus, principalmente com o faro, né? Que tem uma especialização muito grande, e aí sempre que eu preciso de alguma coisa, eu dou uma perguntada pra ele. Mas a minha base de introdução de técnicas de faro é toda dele, tá? E aí, a gente monta primeiro esse processo, que é o processo do cachorro entender o que ele precisa fazer e o que vai ser reforçado, e depois eu coloco o odor. Então, que nem o Yuri falou, né? Existem cães que trabalham com odores biológicos, né? Então, o que que é? Podem ser células cancerígenas, então o cachorro vai fazer uma detecção de células cancerígenas, né? Ele vai descobrir se aquela pessoa tem ou não câncer, tá? Existem cães que trabalham com a detecção de possíveis doenças. Então, pô, a pessoa tem, sei lá, epilepsia. Então, quando ela vai ter um ataque epilético, as enzimas do nosso corpo, elas se alteram, tá? Então, o cachorro tem a percepção e a capacidade de entender isso. E aí, é condicionado um aviso. Então, a gente faz aquele cachorro avisar a gente, né? Então, depende, tem vários tipos de avisos. Pode ser raspando, pode ser latindo. De uma forma ou de outra, a gente vai fazer um condicionamento e quando o cachorro sentir aquilo, aquele odor diferente que tá saindo do seu corpo, ele dê um sinal pra você. Pra quê? Pra que você busque ajuda, ou pra que você deite, ou pra que você esteja em um lugar que você não vá se machucar, tá? Então, outro tipo de odor biológico é uma técnica que se chama odorologia forense, a qual ela faz compatibilidades de odores. O que que seria compatibilidade de odores? Ela vai fazer, buscar qual odor é compatível com um possível criminoso. Então, aquele cara, vamos supor, fazer uma... Aquele cara matou uma pessoa com uma faca. E aí, tem cinco suspeitos. A gente vai colher o odor desses cinco suspeitos e o odor da faca. E aí, o meu cachorro vai fazer essa análise. Qual dos cinco suspeitos tem o mesmo odor que tem na faca. E aí, ele entra como uma prova de crime. Isso pra odores biológicos. E aí, entra uma infinidade, né? Hoje, também tá rolando busca de pragas, né? Pra alimentos, pra coisas que são transportadas, tanto cargas quanto não cargas. Então, cara, tem uma infinidade de coisas aí, tá? E odores não biológicos seriam odores químicos. A gente vai trabalhar aí muito com drogas, né? Que pode ser, pô, sei lá, LSD, com drogas sintéticas, drogas não sintéticas e explosivos, né? A gente pensa que explosivo é fácil. Caramba, não, é só pegar pólvora lá e colocar. Não, não é. Tem, tipo, já são nove tipos de explosivos que são detectáveis por cães, né? Para os outros que a gente não conhece, às vezes, o cachorro pode confundir, ou, na verdade, confundir não, ou a mesma substância que tem em um artefato explosivo, ele pode ter, talvez, um papel carbono. Então, o papel carbono pode acontecer de ter esse tipo de... Ah, o cachorro entendeu? Ah, o cachorro detectou papel carbono. Não, ele detectou uma substância que pode ter um explosivo. Então, capacidade dos cães são emissões gigantescas. E o outro, um dos outros trabalhos que também é feito, que é o odor que vai sempre, sempre tendo um odor novo, é o trabalho do Busca Pet, né? Que a gente faz, que é um trabalho baseado em main trail, que é busca de pessoas, né? Desaparecidas. E a gente adaptou para a busca de pets, né? Que é o mais natural possível, que é o que a gente traz de mais natural possível para dentro do comportamento animal, que é buscar, né? Fazer buscar um possível, uma possível caça, né? Então, o cachorro vai em busca daquilo que ele poderia comer. Então, ele vai buscando odores que vão refrescando. A gente fala que vai reabastecendo o cachorro. Opa! Nossa, esse cachorro passou por aqui, né? Que é muito o que a gente fala no Busca Pet, no Radar Pet, né? No programa, que é... Nossa, o Google, o Google é um cachorro que eu faço trilha. Aí, quando ele passa por um odor que tem a mesma ligação com aquele primeiro odor que ele sentiu lá, que eu apresentei para ele, ele fala, nossa, tem mais coisa aqui, vamos continuar. Ele vai se reabastecendo, é como se ele estivesse todo momento colocando gasolina nele. Então, toda vez que a gente vai chegando próximo a um ponto, é como se fosse um posto de gasolina. Ele chega naquele posto, pum, abasteceu, vamos de novo, pum, abasteceu, vamos de novo. Até chegar no final, no cachorro, ou no gato, ou no pet, ou no humano desaparecido, ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, é muito uma base de main trail. E aí, entra nas diversas técnicas que tem de main trail, mas a gente vai abrir muito aí, talvez fique um tanto quanto difícil. É, vai aprofundar muito na ideia para o momento, né? A gente quer mais explanar um pouco para vocês, então a gente vai se ater aqui no básico. Se você tiver interesse em saber um pouco mais, você pode falar com o Rafa aí depois. Os links dos canais de comunicação dele vão estar aí na descrição, né? E você vai poder entrar em contato com ele depois. Uma coisa que eu queria te perguntar, Rafa, que eu pude ver muito lá no programa, é a respeito da linguagem corporal, né? Quando o cão, ele está nesse processo de faro, quando ele está nesse processo de procurar alguma coisa, eu percebi que a linguagem corporal do cão, a postura que ele está, vocês conseguem ter um feedback dele, porque com certeza essa comunicação é muito importante, né? Porque, por exemplo, se você não entendesse muito bem o que o cão quer dizer, às vezes você podia estar, tipo, crente que o cão está indo lá no negócio, que ele está, tipo, pô, ligadão, e na verdade ele só distraiu-se, perdeu-se, já desistiu, e você nem se tocou. Me fala um pouquinho mais a respeito dessa questão da importância dessa linguagem corporal e dessa comunicação com o cão. Isso é... Cara, vamos lá, né? A gente pode dividir aí em porcentagens da importância, né? E a linguagem corporal do cão, ela vai entrar em basicamente 50%. E aí entra a outra parte, né? Se você não sabe ler o cachorro, é como se ele estivesse falando uma coisa pra você que você não entende. Então, é tipo eu conversar com o japonês e japonês. Cara, eu não estou entendendo o que ele está falando, né? Então, eu preciso estudar o japonês, e aí eu preciso estudar o meu cachorro, eu preciso treinar o meu cachorro, eu preciso analisar e entender o que ele vai falar pra mim. Então, a linguagem corporal, nesse momento, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela é uma forma que a gente vai... que o cachorro vai comunicar comigo, né? Comigo que estou fazendo a busca, comigo que estou fazendo o trabalho, né? A gente chama de binômio homem-cão. Então, isso é uma coisa que o homem-cão tem que ter muito. O cachorro entender os sinais que o condutor está dando, que o treinador está dando, né? E o treinador, o condutor entender os sinais que o cachorro está emitindo. Então, cara, existem momentos que o cachorro está muito ligado. Vambora, tem tração, continua, né? Estou falando especificadamente pelo busca-perte. Vambora, tem tração, continua. Existem momentos que o cão entra em... A gente, em alguns momentos, chama até de umbral, né? Que é aquele lugar, tipo, vazio, perdido. Quando o cachorro entra naquele momento, eu preciso saber, porque ele não sabe me avisar. Tipo, ó, aqui não tem mais cheiro. Mas ele vai me demonstrando. Então, eu preciso ter a cabeça muito focada no cachorro e muito ligada nos comportamentos dele pra que eu possa mudar esse negócio. Então, cara, peraí. Você entrou nessa fase? Você entrou nesse momento de umbral? Tá perdido? Não tem pra onde correr? Peraí que eu vou te ajudar. Aí eu vou lá, reforço, mostro o que ele tem que fazer e aí a gente continua de novo. Eu tiro ele desse umbral e, ó, vamos entrar numa trilha de novo. Assim, pra outros tipos de trabalho. Não só o trabalho de busca-perte, mas o trabalho de falo também. Principalmente quando a gente trabalha com cães soltos, né? Que é bem complexo. Então, a gente precisa analisar muito o cachorro, a todo momento, pra entender se ele tá buscando mesmo, se ele tá brincando com aquilo ou se não, ele tá somente explorando, né? E o cachorro quando ele entra nesse processo de, ah, ele tá somente explorando, é porque o faro não é mais legal pra ele. Não tá sendo tão legal trabalhar, sabe? Entre aspas, vamos falar entre aspas, trabalhar, porque o cachorro tá todo momento brincando. Então, aquela brincadeira não tá sendo mais tão legal. Se isso não tá sendo mais tão legal, então, volta dez casas, volta vinte casas, transforma o negócio de novo, faz aquele negócio ser legal, e aí você volta pra uma busca real, pra um processo verdadeiro. Primeiro a gente faz um treino e depois a gente volta pro real. E aí, o treino tem que ser sempre muito mais difícil do que a busca real. Por quê? Quando o cachorro chega numa busca real, fica fácil. Ele fala, nossa, já fiz, muito mais difícil do que isso. Então, é muito também voltado aí pro adestramento pet, se a gente faz um treino muito mais difícil, a hora que a gente vai generalizar e colocar o cachorro numa situação real, ele fala, ah, isso aqui eu tiro de letra. Por quê? Porque o treino foi mais difícil. Mas é muito legal, né? O adestramento é muito legal por causa disso. Pro treino ficar difícil, ele tem que começar muito fácil. Então, a gente começa com o treino. Às vezes, um básico senta, e tem que ser muito fácil no começo, pra depois a gente generalizar pro muito difícil. Sei lá, o que seria um muito difícil? Sentar em cima... Outro dia rolou um vídeo, né? Eu postei no meu Instagram, do meu caseiro fazendo o meu cachorro sentar em cima do carrinho de mão. Aquele carrinho que a gente leva, ó. É, e aí ele fazendo o mar sentar em cima do carrinho de mão. Mas, cara, antes disso tudo, é difícil sentar em cima do carrinho de mão, porque tem a movimentação, tem o barulho, tal, mas antes disso tudo, ele passou por um treino básico de senta. Normal, em uma superfície estável. E aí você vai generalizando e vai abrindo. Assim como o faro, assim como qualquer outra coisa. Faz fácil, evolui pro médio, evolui pro muito difícil. Na hora que você vai generalizar e abrir pra rua, fica fácil. O cachorro vai falar, nossa, isso aqui que você tá me pedindo? Tá bom, beleza, eu faço. Eu acho muito importante essa questão da dificuldade, né? Do nível de dificuldade no treino. Porque foi até uma coisa que tu me disse uma vez, que, tipo, marcou, sabe? E eu nunca mais esqueci. Inclusive, eu digo isso pros meus alunos com muita frequência, porque eu vejo que é um problema recorrente, né? Aquela ideia lá do feito é melhor que perfeito, né? Quando eu tava lá no manual do Cão Ideal com o Rafa, eu já tinha ensinado vários comandos pra Branca, né? Eu já trabalhava com adestramento, eu tava procurando me aprofundar. E aí eu tava com uma dificuldade no comando de ir pro lugar, né? Do comando de mandar ela pra caminha, no Target, né? Que a gente chama. E aí eu fui lá e fui perguntar pro Rafa, né? Durante uma aula, eu, Rafa, é o seguinte, eu mando a cachorra pra cama, ela vai pra cama, e se eu der um passo pra trás, ela vai pra cama, se eu der dois passos pra trás, ela vai pra cama, mas se eu der três, ela senta na mesma distância de dois passos do lado da cama. Ela não senta em cima de mim, como se fosse um comando de senta, mas ela também não senta na cama, ela para no meio do caminho. Ele olhou assim pra mim e disse, cara, o problema eu acho que é porque tu tá pegando muito pesado com a cachorra, tu tá esperando que ela faça tudo muito perfeito, e não é assim. Deixa mais fácil, faz ela acertar um pouco, quando ela estiver se sentindo confiante, tu vai progredindo. Não adianta de nada a gente fazer, tanto no nosso cão doméstico, quanto no cão de trabalho, ou cão de faro, ou qualquer outra função, a gente querer aumentar esse nível de dificuldade com pressa, se o cão ainda não se sente confiante pra partir pro próximo estágio. Uma coisa que eu sei, eu acredito que no faro deva ser da mesma forma, mas eu vi relacionado a cão de guarda, que eles... O cão de guarda, ele sempre vai proteger lá o local, porque ele entra em uma situação de disputa, digamos assim, de proteger ali aquele ambiente, ele entra em uma situação, em uma questão de disputa, e ele sempre entra nessa situação de disputa, porque o treinador marcou na cabeça dele que ele sempre vai vencer essa disputa. Então, ele é um cão extremamente confiante, ele não tem por que ficar com medo de entrar na disputa, porque ele sabe que ele vai vencer. É tipo aquele cara lá que, sei lá, tá invicto no MMA, e aí, tipo, ele olha assim pros desafiantes, e aí, tipo, pichinha, velho, eu já nocautei 20, não vai ser tu que vai me derrubar. E aí, tem muito essa questão, né, de... O mental do cachorro, né, o psicológico do cachorro influencia muito no trabalho. É isso mesmo. E isso afeta na gente também, né, cara? Uma coisa que eu falei pra você é que isso não é... É mal de adestrador, né? Todo adestrador tem isso. Eu tenho, você tem, os outros alunos têm, e amigos têm. A gente tem essa parada do tem que ser perfeito. Mas antes do ser perfeito, tem que estar feito, né? Que é muito do que eu falo. Feito, no começo, é melhor do que perfeito. Quando você tem esse feito, aí você vai buscando a perfeição. E eu cobrava muito dos meus cães. Eu, vamos falar ainda, eu ainda cobro muito dos meus cães. E aí, vira e mexe, eu tenho que tomar uma dessa. Tipo, ó, peraí, cara. Você tá cobrando uma coisa que ainda não é o momento de cobrar. Eu tô cobrando algo que ainda não é o momento. Então, eu preciso ir... O meu cachorro precisa ir evoluindo junto comigo, né? Eu comparo muito essa parada da cobrança com o quanto o cachorro consegue fazer com a academia, cara. Não adianta você botar um peso maior do que você consegue carregar que você não tira do lugar. Você não levanta da máquina. Você não sai. Não adianta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que baixar o peso. Pô, aí você consegue fazer. Por quê? Você vai se fortalecendo. Você vai ganhando músculo. Você vai ganhando força pra você aumentar esse peso. Essa cobrança, eu faço essa comparação igualzinha, né? E o que você falou sobre o cachorro sempre ganhar, né? Do cão de guarda. A gente entrou aí nessa brincadeira. Mas é bem isso mesmo. Tipo, se o cachorro tem uma confiança, ele foi passando, ele foi evoluindo e a todo momento ele tem uma vitória, ele sabe que ele vai ganhar, ele não tem o porquê ter medo. Ele não tem o porquê negar aquele feito, né? Negar aquilo que ele foi proposto a fazer. Mas óbvio que antes teve um começo. E o começo foi, cara, primeiro você vai morder um negocinho desse tamanho. Um mordente de, sei lá, de 10 centímetros. E aí com o tempo a gente vai evoluindo esses mordentes. Tanto que, se você for pegar, né? Pra quem tem material aí de cão de guarda, eu tenho material. Cara, eu tenho mordente 1 até mordente 30. Até você entrar na roupa de bite, não sei se a galera já viu, não sei se você já viu, a roupa de bite, ela tem níveis de roupa de bite. Então tem uma roupa de bite que ela é roupa pra esporte. Tem uma roupa de bite que ela é uma roupa pra um cão de proteção mesmo. Então ela tem um nível de mordida ou de textura pra mordida do cão. Então a gente consegue aumentar esse nível. Até porque geralmente a galera, os figurantes que fazem figuração, o cara tem a roupa e aí se a roupa dele é uma roupa bem maleável que a gente falaria, sei lá, um nível 1 que o cachorro tá quase mordendo a pele dele, ele usa um protetor embaixo da roupa. Por quê? Se o cachorro morder a roupa já vai sair quase direto nele. E aí o cara fica no roxo. Então o cara que faz figuração gosta mesmo de tomar mordida. Porque, cara, já fiz figuração, já tomei umas mordidas. Dá pra caramba. Eu sou branco, branquinha, ela ficou tudo roxo. É um puta prazer, é legal pra caramba. Eu acho que tudo que tem ligação com o cachorro é muito prazeroso, é muito gostoso de fazer. Até você tomar mordida é legal. Óbvio que controlado, né? É, cuidado aí com essa. Tem gente que não vai concordar, não. É, é verdade. Mas vamos lá. Deixa só eu partir pra um último assunto aqui nessa questão do cão de trabalho pra gente começar a fazer uma mudança aqui no rumo da conversa pra o assunto do cão mais doméstico, né? Que provavelmente é o interesse da maioria. Você tá aí falando, né? A gente entrou também na questão, né? Na ideia aqui de conversar um pouquinho sobre o cão de guarda, né? A gente tá falando principalmente do cão de busca, né? Do cão de faro. E quando a gente entrou nessa ideia do cão de guarda, entrou muito na minha cabeça aquela conversa lá do pessoal que acha que, tipo, ah, um cão de guarda a gente compra um pessoal alemão, rebola no quintal e pronto. Fala um pouquinho pra gente a respeito dessa questão de realmente ter que ensinar o cachorro qualquer função que ele for fazer da importância disso, né? Então, assim como a gente fala do faro, né? O faro, o cachorro tem que ter alguns... Todo cachorro pode ser? Pode. Mas ele tem que ter alguns quesitos aí que a gente busca em um cão de faro, né? Primeiro, uma socialização muito boa ele tem que ser um cão que não tenha medo de algumas coisas e depois a gente vai generalizando esse tipo de medo e a gente pode falar também basicamente que o cão de proteção ou o cão de guarda ele também tem que ter isso, né? Só que eu digo que uma coisa a mais que um cão de guarda tem que ter é controle. Então, antes desse processo de você ensinar o seu cachorro a morder do adestrador e ir lá e mostrar que o cachorro pode morder óbvio a gente já pode fazer brincadeiras de mordida assim como você falou lá no começo a brincadeira de mordida a gente vai direcionar pra um mordente a gente vai aumentando esse processo de morder o mordente aí já vai buscando isso no cão de guarda mas antes disso tudo sem dúvidas o cachorro tem que passar por um treinamento de adestramento fantástico que é ele tem que ter autocontrole autocontrole e controle do dono, né? Porque as pessoas pensam o seguinte eu recebo mensagem no direct assim Rafa, o meu cachorro morde tudo que vem pela frente vou mandar ele lá pra polícia pros caras usarem ele não, os caras não querem isso porque é um cachorro descontrolado o cachorro não tem o mínimo de obediência o mínimo de condição e aí entra numa parte de condição o cachorro não tem condição de obedecer um comando pra ir morder né? então é um cachorro descontrolado e a falta de controle pra esse tipo de trabalho ou de cachorro ela não funciona não dá pra ter um cachorro que morde descontrolado pra fazer um treinamento vamos supor eu falo muito isso quando as pessoas me perguntam sobre isso vamos supor que o policial tá fazendo um patrulhamento com aquele cachorro dentro do carro e aí ele teve uma situação que ele precisa descer o cachorro se aquele cachorro não tem controle em um momento que ele vai morder ou que ele não vai morder ele já desce da viatura mordendo o que tiver pela frente e a primeira coisa que vai ter na frente é o policial imagina que coisa ridícula um cachorro morder o próprio condutor por quê? porque o cachorro é descontrolado não tem controle ou não foi canalizado o que ele deveria fazer ou o que ele tem que fazer não foi canalizado pra o quê? foi canalizado falta de canalização então o cachorro com o amor do que tiver na minha frente e não é isso que a gente precisa então pra tudo pra tudo principalmente pra falar de cão de guarda a gente precisa de um cão que aceite esse controle então a gente vai buscar algumas coisas alguns perfis então um cão obediente mas que não deixe de ser um cão que tenha uma caça muito alta que goste de coisas que se movimentam que goste de brinquedos e que e um cachorro que não tenha medo então a gente procura por quê? não que não tenha medo é mais fácil você colocar coisas que geram medo a um cachorro que não tem medo do que a um cachorro que tem medo um cachorro que tem medo dá muito mais trabalho então esse processo de generalizar o medo dificulta e aí não é o que precisa então ah pô cara meu cachorro tem medo de tudo então seu cachorro não serve pra ser um cão de proteção então não é ah vou pegar um pastor alemão vou pegar um rotevalha que vai morder e vai saber que tem que morder não cara se você não ensinar se você não sair do seu cachorro da faixa branca e levar ele até a faixa preta passar por todas as faixas verde sei lá as cores roxo amarelo azul até chegar na preta se você não passar por isso com o seu cachorro ele não pula de um ponto pro outro e chega lá na faixa preta de cara isso pra tudo né cara com certeza pra qualquer função de trabalho de cão ele precisa realmente ter todo um trabalho gradual o pular etapas a gente escorrega e cai eu sempre costumo dizer pros meus alunos se você dá um passo maior do que a perna o que acontece é que você escorrega cai e lesiona passa um mês parado em vez de avançar duas semanas em uma mas enfim recado dado vamos partir agora um pouquinho mais direcionando nossa conversa do faro do olfato do cão pra a realidade do cão doméstico uma das coisas que você falou lá na hora que eu perguntei sobre a linguagem corporal você falou muito dessa relação homem-cão você falou até do binário binário-homem-cão é que você chamou? é o binômio binômio isso binômio-homem-cão onde vocês fazem um trabalho conjunto na verdade não é só o cão que faz o rastreio não é só você que lê os sinais vocês tem que estar em comunhão digamos assim uma sintonia uma sintonia sim uma sintonia eu acredito que isso muitas vezes é o que as pessoas querem na casa delas e algumas vezes as pessoas não conseguem às vezes o cachorro ele não tem essa sintonia com o tutor com o dono com o pai a mãe pet lá e o faro ele pode ajudar nisso trabalhar com o faro com o faro recreativo dentro da sua casa pra uma situação de diversão com o seu cachorro? pode, claro o faro pode ajudar e ajuda bastante nisso eu faço uma comparação com isso que você está falando da sintonia em dois jogos com raquete um é o frescobol e qual que é a intenção do frescobol? é um parceiro por quê? o frescobol você não quer que a bolinha caia no chão quanto mais a gente manter essa bolinha no alto melhor pro jogo melhor pra gente então o frescobol não é uma disputa o frescobol é uma parceria você e o seu parceiro diferente do tênis que o tênis é cara eu tenho que dificultar pra você eu tenho que matar o ponto eu tenho que acabar com você o tênis você tem um adversário e não um parceiro tá? e aí o que eu falo que a gente tem que ter com o nosso cachorro é sem dúvidas um parceiro de frescobol não um parceiro pra jogar tênis o meu cachorro tem que ser meu brother no frescobol o meu cachorro tem que ser meu brother no faro recreativo meu cachorro tem que entender que eu proporciono coisas legais pra ele coisas que são divertidas pra ele quanto mais eu faço isso e aí a gente pode usar muito o faro recreativo pra isso pra que ele tenha essas essas sensações de parceria caramba é só com o meu dono que eu tenho esse tipo de brincadeira que é sei lá vamos abrir aqui o faro recreativo que a gente pode usar e básico básico básiquinha né esconder a ração pro nosso cachorro né embaixo de sei lá de uma canta do móvel embaixo de uma cadeira embaixo de uma mesa então essa é uma primeira interação que você pode fazer com o seu cachorro básica pra ele já utilizar os processos de faro e ele entender que quem proporciona isso pra ele é você então você nesse momento você não é disputa você não tá disputando com o seu cachorro você tá sendo parceiro do seu cachorro então isso sem dúvidas traz uma integração muito grande pro cachorro ele a visão dele muda né porque ele fala assim esse cara tá comigo né e é muito o que eu falo cara quem é meu parceiro no momento de busca no momento de uma se a gente tiver fazendo uma trilha né que é o trabalho do busca pet ou se eu tiver fazendo uma detecção que nem com o Marcio o meu pastor Belga de Maninoá que faz detecção de interpecentes se eu tiver fazendo uma busca com ele ou com a Mu que brinca de explosivos a Espelha que brinca de odontologia forense também né ele tem que ser meu parceiro quem é meu parceiro nesse momento o meu cachorro cara dane-se quem tá ao redor o meu parceiro nesse momento é o meu cachorro cara se o meu cachorro tiver que transpor um obstáculo e ele não e ele tá com medo eu sou o primeiro cara que eu vou falar vem aqui comigo vou te botar no colo a gente vai passar por isso e aí depois você continua a fazer o que você tá fazendo eu te dou segurança pra você fazer o que você tem que fazer esquece esquece ao redor do mundo e foca no que você tem que fazer eu tô aqui pra te ajudar e aí eu esse é o meu pensamento em um momento de de busca né de faro de treino de qualquer coisa do tipo esquece o que tá acontecendo eu tô aqui pra é como se eu fosse um suporte né e o meu pensamento e o pensamento do cachorro é ele tá aqui pra mim pra fazer essa minha segurança entre aspas e eu penso com ele assim cara faz o que você tem que fazer eu tô aqui só pra te dar o que você quer o seu brinquedo sua bolinha seu petisco sua interação eu vou te dar o que você quer massa essa eu tô falando agora principalmente no final dessa questão de ser um suporte de dar segurança pro cachorro fazer o que ele precisa me me deu um gancho aqui pra um outro assunto que eu ia puxar que era a respeito do do que que pode melhorar na vida desse cachorro através do de estimular o olfato dele né muita gente gosta de usar né muitos livros recomendam usar o faro principalmente o olfato do cachorro pra construir confiança no cachorro pra construir é acalmar o cachorro né um cachorro muito agitado um cachorro muito afoito um cachorro que tem medo de tudo esse esse comportamento de usar o olfato dele pra buscar coisas pra explorar o ambiente ele é muito recomendado nessas situações pra gente poder conseguir melhorar a vida do nosso cão né tu pode falar um pouquinho mais a respeito ó a gente usa o fato pra primeira essa criação de vínculo né então o seu cachorro tem um vínculo muito grande com você isso é um fator extremamente bom né o que você falou geração de confiança né e aí a geração de confiança não só com você como em ambientes então você faz com que o seu cachorro confie em outros ambientes talvez ambientes os quais ele não conheça e ele que eu falo às vezes eu falo assim ele mete a cara mesmo e ele não tá nem aí por quê ele sabe mas vai ter alguém que vai dar esse suporte pra ele né a relação de tranquilidade quando a gente utiliza o faro do nosso cão basicamente ele usa muito a cabeça a cabeça dá um gasto de energia físico também além de um gasto de energia mental então você consegue com esse gasto de energia físico manter o seu cachorro mais calmo mais tranquilo mais de boa menos acelerado depois de uma brincadeira de faro né de faro recreativo e o gasto de e o gasto de energia mental ele vai trazer pro seu cão e aí entra ele no quarto ponto aqui sem pensar né só de cara logo falando o gasto de energia mental vai trazer uma inteligência maior pro seu cachorro por quê ele vai usar a cabeça ele vai falar cara eu preciso fazer alguma coisa pra resolver esse problema então ele entra num processo de resolução de problemas cognitivos né utilizando o que ele já aprendeu então ele vai falar será que se eu usar o faro eu tenho o que eu preciso será que se eu sentar eu tenho o que eu preciso então tudo que você vai colocando de ferramentas dentro da cabeça do seu cachorro pra que ele possa utilizar na hora de resolver um problema ou na hora de ter que abrir uma sei lá desparafusar um parafuso vamos falar que um problema seria ele quanto mais ferramentas ele tem mais fácil fica pra ele então tudo isso vale muito a pena de utilizar o faro as brincadeiras de faro né então você traz aí fora um monte de outras coisas aí que vai trazer seu cachorro cara fica fantástico então às vezes eu vejo às vezes a gente vê por trabalhar com o faro né então o cachorro tem sensibilidades muito grandes aí eu vejo que o sei lá a Cristal por mais que ela seja puta a Cristal é um dos meus cães pra quem não me conhece é um rastreador brasileiro era filha do Barão que tá no programa do Psicapete que é o cachorro o binômio do Jorge mas tipo assim às vezes a gente vê ela assim deitada e daqui a pouco a boca dela faz assim o nariz né começa a mexer então aí ela levanta a cabeça assim aí a gente já começa a falar ó ela tá venteando o que é o venteando em algum lugar veio um rango bateu um rango e aí chegou nela e ela tá botando aquela informação por exemplo nossa comida ou sei lá brinquedo ou sei lá não dá pra saber o que ela tá pensando tá entrando no nariz dela mas ela tá em algum momento falando hum isso aqui é bom se o seu cachorro não passou por nenhum processo estimulativo de faro aquele cheiro entra e sai e tipo assim saronto é tipo entrou e saiu não sei o que que é diferente de um cachorro que passou por um processo de um treinamento que ele identifica aquilo nossa sei lá vamos supor a gente passando numa estrada e aí você passou naquela estrada churrascaria eu sou carnívoro e cara nada contra quem é vegetariano vegano tá tudo bem não vamos entrar nessa nessa mas se você passar na frente de uma churrascaria assim e você sentir aquele cheiro hum churrasco é diferente de quem passa e não sabe que aquele cheiro é churrasco sabe então isso é muito legal com os cães que tem essa estimulação com o faro eu acho isso fica muito muito marcado também por exemplo sei lá quando vai ver um filme a galera que entende de cinema entende de produção já tipo vê um filme de outra forma vê um filme de uma forma mais técnica fez um enquadramento X num take Y não sei o que e tal e pra gente é só sei lá o Tony Stark estalou o dedo e todo mundo do exército do Thanos sumiu mas pra galera lá já tem uma outra visão completamente diferente e aí e aí você falou de uma coisa muito importante que é o cachorro que ele não passou por esse processo de estimulação aquele cheiro ele entra sai e aconteceu nada e é o que eu falo muito pros meus alunos que é a questão de estimular o olfato dos nossos cães às vezes a gente a gente falou que o nariz deles é 300 vezes melhor do que o nosso tem não sei quantos mais nervos não sei onde tem não sei o que do epitólio afotivo e a pessoa pensa tá tipo o cachorro ele tem o narizão lá e ele se garante e pronto é isso mas não é assim muitas vezes o cachorro ele convive tanto com a gente e ele percebe tanto que tudo que a gente faz é baseado na visão que ele acaba esquecendo esse olfato deixando de lado porque ele percebe que o olfato não traz nenhum benefício pra ele na relação com a gente e acaba ficando mais dependente da visão que é um sentido que pra ele é bem mais fraco em relação ao olfato principalmente e aí isso pode prejudicar a vida dele como um todo principalmente aí vai pra cães braxefálicos que já tem o nariz um pouco mais fraco do que os cães que tem o focinho alongado e isso vai criando uma situação que pode inclusive gerar problemas de comportamento o cachorro ele não consegue interpretar muito bem uma situação porque ele não usou aquele órgão que é tão importante pra ele interagir com o mundo e aí ele vai dar um como que fala eu vou te passar a palavra porque me fugiu aqui o termo eu vou ter um delay né cara porque uma coisa que a gente uma coisa que é muito legal de trabalhar fora é óbvio né às vezes a galera que estiver ouvindo ou que estiver vendo vai falar assim cara mas eu não quero que meu cachorro busque droga ou que faça busca pet mas eu preciso entender que o básico do básico do básico todo mundo precisa né e aí o que seria o básico do básico do básico do básico pra gente cara saber ler e escrever a gente precisa disso eu não preciso ser um escritor e eu não preciso ser um cara que lê um livro em 10 minutos porque tenho leitura dinâmica mas eu preciso saber ler e escrever que é básico assim como pro nosso cachorro cara ele precisa saber ele precisa ser estimulado a saber que ele tem uma parada lá que é muito não vou falar um palavrão que é muito foda que é muito melhor do que a visão e que é muito melhor do que a audição pra ele e às vezes o cachorro óbvio ele ele sabe mas ele não tem essa estimulação por quê? porque a estimulação maior dele é de visão a estimulação maior dele é de de audição né então se a gente cara já que você vai usar a visão já que você vai usar a audição usa o faro também do seu cachorro né coloca aí mais uma ferramenta pra ele dá oportunidade pra ele conhecer coisas diferentes se a gente mostrar pro cão que o mundo também pode ser conhecido pelo nariz cara você abre uma gama de um mundo novo seu cachorro conhece um mundo novo ele vai descobrir um mundo novo não só aquele mundo que ele vê né e isso muitas vezes tá ligado que é uma coisa que a gente bate que eu bato muito no manual do cão ideal que é o que que é esse mundo onde seu cachorro vive ah é o parque eu vou falar aqui basicamente da escolha é o parque é a minha casa é a casa da minha sogra é o ambiente é onde ela fica com os outros cães tá esse é o mundo visão e o mundo olfato cara é o cheiro do sei lá do de ter passado que nem outro dia eu fiz um stories que passou um gambá né e aí rolou uma uma discussão da galera porque o nome é muito regional né aí eu falei Saruê que é o jeito que minha mãe fala não sei quem falou que era outro nome aí o Yuri falou outro nome foi você que falou né ou qual que foi o do gambá que passou o gambá na rua eu lembro desse vídeo então a parada foi o seguinte passou o gambá na rua ela não viu acho que ele não viu mas aquilo pode ser interpretado por ela pelo olfato porque é um cheiro que não é comum é uma coisa é um mundo que não é comum pra ela passar um gambá ter um gambá próximo então por isso que a gente por isso que eu falo traz esse mais essa ferramenta que é o nariz mostra pro seu achou que ele pode usar aquilo que é mais uma ferramenta pra ele descobrir o mundo novo não só o mundo visão e audição traz o mundo faro pra ele também é muito legal isso massa e aí nessa questão dessa importância de trazer esse mundo faro também no livro do John Bradshaw tem um momento que ele fala lá pro fim desse capítulo eu acho do mundo de cheiros que ele fala assim é não permitir que um ele diz que sempre que ele vai encontrar com o cão falar com o cão ele oferece o punho assim pro cão cheirar e ele diz que não oferecer a oportunidade do cão cheirar a você é tão antissocial pro universo canino quanto você ir conhecer alguém com sei lá um saco na cara escondendo o seu rosto eu tô te apresentando aqui pra alguém e tu tá tipo coloca assim a cabeça pra dentro da camisa e aí a gente consegue ter uma dimensão bem sutil bem infantil do que seria essa importância desse sentir o cheiro dos cães pros cães e aí a gente entra também numa questão de aproximação de como se aproximar dos cães que é muito importante a gente ter uma aproximação cautelosa pra não causar nenhum problema oferecer o nosso cheiro pra ele poder conseguir algumas informações da gente pra ele poder se sentir mais à vontade muitas vezes a gente vai se aproximando de uma vez e aí vai entra numa questão que muitas vezes as pessoas dizem ah, mas o cachorro tá vendo que eu tô me aproximando e aí a pessoa tá chegando assim com a mão na testa do cachorro e tipo não é bem assim às vezes ele quer te cheirar antes e se te cheirar ele vai exigir um tempinho pra poder processar não é igual o V que ele bate o olho ali e pronto então isso é muito legal e aí eu vou entrar numa parada que eu às vezes posso discordar um pouquinho do que o John fala que é o seguinte por trabalhar por já ter passado esse processo por trabalhar cara por ter um cara que é o dinossauro do Faro um dos cara posso falar que é um dos melhores do Brasil quiçá talvez o melhor do Brasil ganha em Faro por ele ser meu professor por eu ter contato direto com ele eu discordo de algumas coisas principalmente essa parada de deixar o cachorro te cheirar vamos entender que a gente já falou aqui eu vou fazer algumas perguntas e talvez você vai falar que sim ou que não mas a gente já falou que a capacidade olfativa dos cães é muito grande beleza não entendemos isso é muito maior do que a nossa a gente já entendeu que o cachorro ele consegue sentir odores que a gente não consegue sentir mesmo eles não estando perto falou aqui também sobre os cães que tem a capacidade de identificar uma possível mudança hormonal no nosso corpo que ele avisa aí uma epilepsia ou qualquer coisa do tipo pensando sobre tudo isso existe a necessidade de você apresentar igual você fez aqui pra quem não tá vendo mas o Júri fez assim com a mão deu o dorso da mão existe essa necessidade de você se apresentar pra um cachorro que você não conhece ao meu ver não faz sentido porque se eu o simples fato de eu chegar próximo daquele cachorro ele já tá sentindo o meu cheiro ele já sabe que tem um odor ali então eu não preciso me apresentar em questões olfativas né então essa parada é meio desnecessária tanto que eu não faço isso com nenhum cachorro eu tô num lugar e aí chega um cachorro novo eu não faço nada é como se eu não eu vou falar de um jeito o negro pode falar que eu sou escroto mas não é que eu sou escroto é vendo o cão na ótica do cachorro e não na ótica humana aquele cachorro ele sabe o que ele vai ter que fazer a partir do momento que ele estiver do meu lado ele vai vir me cheirar ou ele vai pegar o meu odor planando ou igual eu falei da lista o venteio ele vai ventear aquele odor vai chegar nele ele vai saber o que ele tem que fazer né não ser que seja um caso muito específico que nem um cachorro que já trabalhou e eu posso falar isso porque eu tenho um cachorro desse dentro de casa a Scully que já fez a urologia porém daquele caso que eu falei de compatibilidade de odores a Scully ela é minuciosa ela tem a gente tem partículas no corpo glândulas em alguns lugares do nosso corpo que soltam muito mais odor do que outras então a palma da mão as axilas e as partes genitais a filha de uma égua da Scully sabe que as genitais tem muito mais odor do que qualquer outra parte do corpo as pessoas chegam na minha casa ela vai e ela cheira genital das pessoas nada de errado com isso como eu falei é um mundo nariz é um mundo nariz pra ela por quê? porque ela foi condicionada a sentir esses tipos de cheiro como que eu faço esses tipos de cheiro depois em potes de vidro e aí eu levo aquele pote de vidro pro nariz dela é a mesma coisa como se ela estivesse entrando indo no odor que ela quer sentir por quê? porque ela foi condicionada aquilo então tudo bem a galera leva na brincadeira eu falo Scully eu levo isso na brincadeira meio que reforçando porque pra mim é legal que ela faça isso por uma questão de trabalho mas é uma brincadeira Scully é uma malcriada não faz isso fica cheirando o negócio dos outros é muito isso então eu não vejo fazer sentido ter que se apresentar com o cão deixar o cachorro te cheirar ele vai te cheirar assim como não faz sentido as pessoas que nem estão ouvindo o Rafa e o Yuri falaram que eu tenho que apresentar o mundo faro o mundo nariz pro meu cachorro vou deixar ele andar cheirando cara, seu cachorro já tá cheirando não precisa andar com a cabeça no chão andar com a cabeça no chão não vai dar gasto de energia físico pra ele você não vai conseguir emplacar um ritmo de passeio nele então não necessariamente ele precisa andar farijando andar cheirando o chão a todo momento tá venteando tá entrando odor no bulbo olfativo que tá jogando pro cérebro que ele tá calculando que ele tá sabendo o que tá acontecendo não que não tem que farejar tem mas não necessariamente um passeio de seja só isso exatamente então a mesma então acho que isso que você falou é muito legal talvez acho que eu nunca tinha falado sobre isso mas é legal isso ligado muito a essa parte do olfativa cara você não tem que se apresentar pro cachorro ele vai ele vai reconhecer é ele vai te conhecer exatamente você não precisa conhecer ele ele vai vir aqui e outra quando a gente pensa nisso a gente entende a parada que é muito respeitar o cachorro o limite dele se ele quer vir até você e te conhecer tá tudo bem se ele não quer vir até você ele não quer ele não vai vir e você também não deve ir exatamente porque você ir lá não faz sentido nenhum é a mesma coisa vamos falar eu já tô fora das baladas faz tempo tô casado é um tempo tô fora das baladas mas em relações né tipo homem 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 mulher depende aí do que você gosta dança mas eu tô falando assim se você não quer ir lá conhecer uma pessoa você não olha pra aquela pessoa você não fala pra aquela pessoa você não vai e aquela pessoa se toca porque ela fala assim cara a não ser que seja uma pessoa inconveniente ela vai tentar em você mas se for uma pessoa conveniente ela vai falar meu não tive abertura nenhuma eu não vou lá e por que com o cachorro a gente não é e você vai se você for uma pessoa inconveniente com ele né exatamente pronto eu acho que a questão o mais que ele fala né no livro é quando ele vai interagir com o cão né não chegar de uma vez mas é isso é muito muito relevante isso que você falou porque às vezes a gente tem essa ideia né de que tipo ah o cachorro ele só vai sentir um cheiro se ele tiver com o nariz grudado né mas não é ele tá realmente todo o tempo sentindo o cheiro às vezes ele quer ser mais minucioso igual a Scully né e quer cheirar por um pouco mais de tempo investigar um pouco mais a situação mas ele é todo o tempo tá sentindo o cheiro mas é isso então eu acho que a gente pode encerrar né ou a gente falou bastante aqui sobre a função de faro de trabalho a gente falou um pouco sobre a importância do olfato de estimular o olfato nos nossos cães né e eu acho que foi muito produtivo eu acho que a gente né trocou umas ideias bem legais aqui tirou várias dúvidas né que eu tinha inclusive aproveitei aqui como eu falei pra ter uma aulazinha e é isso eu vou te deixar aqui com a palavra pra gente encerrar pra tu divulgar teu Instagram tu tuas coisas aí fala aí o que é que a galera visite bom primeiro queria agradecer né o convite eu acho que esses bate-papos são bem legais são tanto quanto enriquecedores tanto por um lado quanto pelo outro lado pelo seu lado quanto pelo meu lado tanto pras pessoas que querem né ah sei lá eu quero brincar de faro eu quero evoluir um pouco mais no faro ou sei lá eu sou um adestrador e eu quero pensar talvez em trabalhar com cães operacionais né e aí também desmistificar eu acho que essa essa é uma das grandes verdades desmistificar que o cão operacional é um cão de maus tratos uma coisa que eu falo é que cão operacional ele tem um bem-estar e uma vida muito melhor do que um cão pet tá nas suas proporções óbvio né entendendo o que é oferecido a um cão pet o que pode ser oferecido a um cão operacional mas ele pode sim ter uma vida muito melhor do que o que às vezes a gente fala que a gente dá de melhor para o nosso cão ah o meu coxão toma banho todo dia o meu coxão tem comida à vontade esse tipo de coisa né então eu falo eu falo muito isso né que às vezes um cão não por ele ser operacional que ele vai ser um cão sei lá triste ou qualquer coisa do tipo ele é sim um cão feliz igual qualquer outro mas então bom para quem está assistiu ou assistiu ou viu eu não sei como é que a gente vai divulgar isso aqui e quiser maiores informações ou quiser bater um papo comigo aqui eu sou muito mais presente no instagram tá tem o facebook tem o youtube mas o que eu consigo responder mais é sim o instagram então acho que o Yuri vai colocar aí embaixo o link aí para vocês e aí me adiciona lá no instagram a gente bate um papo conversa fala um pouco mais sobre o que vocês quiserem falar e aí eu fico por aqui sempre que precisar de alguma coisa aí quiser fazer alguma coisa diferente tamo junto e como eu falo é só o começo massa massa então é isso gratidão aí Rafa pela presença que eu falo